Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no acsgo.net com 22 dólares aqui no site, rapaziada Uma grana muito boa pra abrir muitas caixinhas aqui no acsgo.net Vamos que vamos que hoje é dia de abertura de cais aqui no site, rapaziada Só que hoje eu vou fazer o seguinte, molecote Eu vou abrir algumas caixinhas e também vou fazer um upgrade a um, rapaziada Mano, eu vou selecionar aqui 35 dólares aqui no site E eu vou tentar conseguir, mano, essa WP Headline aqui Só que eu vou tentar, mano, uns 20 dólares pra conseguir essa WP, fechou, mano? Mais ou menos 60% de chance que eu vou colocar pra essa WP E com os 2 dólares e pouquinho que a gente tem, eu vou abrir algumas caixinhas, fechou, rapaziada? Então vamos fazer isso Eu depostei 15 dólares aqui no site do meu próprio bolsa, daqui a minha outra conta da Steam, fechou, rapaziada? A conta coleção do Ninja Depostei 15 dólares, acabei ficando com 22 dólares e pouquinho com os bônus, fechou? Pra ser mais exato, 22,50 Beleza, molecote? Então vamos que vamos, rapaziada E, mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no csgo.net Depois clica aqui no verdinho E aí em código promocional você digita Ninja, que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site Totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos à conta Que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito Pelas suas skins E também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou, rapaziada? Liga só, rapaziada Se você depositar de 1 a 2 dólares Você ganha um brinde de 6 reais Que no caso é uma Glock Partido Se você depositar de 2 a 10 dólares Você ganha um brinde de 10 reais Que no caso é uma WP Ateris Se você depositar de 10 a 40 dólares Você ganha um brinde de 25 reais Que no caso é uma WP Ormigod Se você depositar de 40 a 100 dólares Você ganha um brinde de 50 reais Que no caso é uma K47 Headline Se você depositar de 100 a 400 dólares Você ganha um brinde de 120 reais Que no caso é uma M4A4 ou Imperador E se você depositar acima de 400 dólares Você ganha um brinde de 500 até 1000 reais Mano, é uma faca, rapaziada Se você depositar qualquer valor acima de 400 dólares Você ganha uma faca de 500 até 1000 reais Fechou, moleque watch? Lembrando É permitido apenas 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha live Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos, moleque watch Com esses 2 dólares e 50, velho Vamos abrir algumas caixinhas Vou começar abrindo, mano Uma Bank Case, rapaziada Vamos abrir algumas caixinhas de boa Na Aragoa, rapaziada Com esses 2,50 aí Vamos ver o que vai vir interessante pra gente, moleque watch Ó, logo de cara Viu uma glockzinha Glockzinha interessante, velho Pode vir, sei lá, uns 6 centavos Vem 8 centavos De boa 2,36 de saldo Vamos abrir essa caixinha Nice City, mano 69 centavos Deadson Cyberpunk dessa semana Mano, eu quero logo fazer o upgrade Só que eu vou abrir algumas caixinhas antes Fechou, moleque watch Tipo aqui vem uma coisa interessante pra gente Ó, vem o M4-1S Beleza 10 centavos Vou abrir mais um em modo rápido 29 centavos Sobrou 98 centavos Pra mim abrir alguma caixinha Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Deixa eu ver o que tem de interessante aqui Nas caixinhas Pra gente abrir com esses 98 centavos, velho Mano, eu vou abrir tudo de Bank 15, rapaziada Eu vou abrir 4 Vai sobrar 42 centavos E aí eu vou abrir mais 3 Vai dar o preço exato, moleque watch Nossa, deu 40 centavos Excelente Mano, vamos partir pro upgrade, moleque watch Sem me guiar, rapaziada Selecionar aqui 35 dólares Cadê a WP Redline? Está aqui, moleque watch Com os 20 dólares que eu vou ter, mano Eu vou ter 64% de chance Desse upgrade dar bom, moleque watch Se der bom, mano Eu gostei 15 dólares Sendo com 30 aqui no site, mano Então como que vamos, rapaziada Vamos ver se dá bom esse upgrade Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom, meu Deus Deu bom pra caramba, rapaziada Mano, excelente demais, mano Valeu muito a pena Eu já vou solicitar isso daqui, rapaziada E quanto que eu vou ter aqui de final Eu vou ter um dólar aqui depois, rapaziada O que que eu vou fazer, mano? Mano, eu vou colocar todas essas skins aqui Que a gente conseguiu aqui em um contrato Fechou, rapaziada? Vai dar um contrato de 10 itens aqui no site Mano, excelente demais O contrato de um dólar Pode vir uma skin muito da hora pra gente Veio, é, uma MP de 45 centavos Vou vender essa MP Vou vir aqui nos upgrades Vou selecionar aqui P250 Vou tentar conseguir uma P250 De até um dólar Fechou, moleque? Vamos ver o que tem de interessante Ó, mano Tem uma Mitch Kimono aqui, velho Mitch Kimono é interessante, velho Mas tem a Steel, né, velho Vou tentar Steel 60% de chance de dar bom esse upgrade E... Nossa, quase deu bom Hoje de boa, mano Já tô no Profit absurdo aqui no site Deu bom pra caramba, rapaziada Excelente demais Vou esperar a tradezinha chegar E vamos dar uma olhada, velho Quanto que essa... A WP Redline pode vir lá na Mestim Mano, uma WP Redline, rapaziada A minha foi de 31 dólares Cara, provavelmente ela pode vir, mano É, uma minimal year, rapaziada Daqui Star Trek Pro Warne não vai vir Que é 69 dólares Pode vir até uma Star Trek Pro Tese Mas seria muito difícil, velho Então, cara Provavelmente ela é uma minimal year Fechou, rapaziada? Mano, excelente demais, moleque Watch Só vou esperar a tradezinha chegar aqui na Mestim Quando eu chegar, vou voltar E vou mostrar pra vocês Ou seja, mano Eu deposei 15 dólares Estou saindo aqui do site Com 36 dólares, moleque Watch Deu bom demais, rapaziada Vamos só esperar a tradezinha chegar E aí eu vou aceitar essas quinzinha E aí vai ser excelente demais Fechou, mano? Vim falar pra vocês Quanto da fatura do meu cartão, mano Rapaziada A fatura do meu cartão, mano Deu 85 reais e pouquinho Fechou, mano Ou seja, mano Esses 30 dólares Que vai passar de 150 reais Tranquilamente Ou seja, mano Valeu muito a pena Dar win Na WP Redline Aqui no CSGO.net hoje Fechou? Bom, rapaziada Chegou a WP Redline Aqui no Mestim, moleque Molecote Mano, excelente demais Rapaziada Ela veio Minimal Rear Com 4 adesivos Rapaziada Mano, excelente demais Cara, com certeza Eu vou aceitar essa tradezinha aqui E vou dar uma olhada Quanto que vale esses adesivos aqui Molecote Vamos dar uma olhada Rapaziada Vamos dar uma olhada Vai que tem algum adesivo caro Aqui, mano Eu acho que esses adesivos são baratos Eu acho que nenhum aqui Deve passar de 500 reais Não, eu acho, né Molecote Vamos dar uma olhada Ó, rapaziada O primeiro adesivo Ó, o primeiro adesivo Já vale grana, velho Red Colônia 2016, velho Eu não tinha visto isso, mano 27 reais Excelente demais Mano, o segundo adesivo, rapaziada Vale 3 reais e pouquinho De boa na lagoa Esse eu acho que vale uma grana legal, velho Esse aí vale quase 20 reais Excelente demais E o último é bem baratinho, rapaziada Vale 1 real e 80, mano Excelente demais, rapaziada Mano, deu bom pra caramba, velho Ah, da Lupi Redline Vale aí 215 reais, mano Deu muito bom, rapaziada Deu bom demais, molecote A minha fatura Deu 85 reais 85 reais e pouquinho E a da Lupi vale 215 reais Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo Essa é a da Lupi Float 013 Um float excelente, rapaziada O adesivo baratinho tá raspado Acho que esse aqui Outro aqui também tá raspado Mas os outros não estão raspados Os dois mais caros não estão raspados Excelente demais Gostei pra caramba Dessa minha nova da Lupi 215 reais Já tem macaco 97 Redline Então fechou o kit Redline Nessa conta aqui Excelente, rapaziada Deu muito bom isso daqui Então é isso daí, rapaziadinha O videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui